Deputado Jair Bolsonaro do PSC Nesse dia de glória para o povo brasileiro tem um nome que entrará para a história nessa data pela forma como conduziu os trabalhos nessa casa Parabéns presidente Eduardo Cunha Bom voto deputado perderam em 64 perderam agora em 2016 pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve contra o comunismo pela nossa liberdade contra o fone de São Paulo pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra o pavor de Dilma Rousseff pelo exército de Caxias Jair Bolsonaro PSC do Rio de Janeiro votou sim acumulado 236 votos e aí Obrigado.